Pode parar essa conversinha fiada, a gente dá um jeito, mas eu quero saber. Você é apaixonada por mim? Não dá. Mas não. Você me ama? Não. Bom dia, classe. Eu sou a professora Juselita e eu quero saber quem lembrou de trazer os materiais pra aula de hoje. Eu trouxe tudo, minha professora tá tudo aqui dentro na minha mochila. Eu fui pegar o que tinha ali em casa, né? Mas não sei se vai dar pra fazer não. Mas aí você me empresta, né? Eu não, é individual. Falou que era pra trazer o seu material e eu trouxe o mesmo. Então, ixi, eu acho que não vai dar certo a mim. Gente, por favor, vou parar com essa conversinha fiada e vamos começar que a gente dá um jeito, tá? Não tem mais o que fazer. E eu falei, vamos carrega, carrega, vamos sucar um pouquinho. Os meninos só me gastaram. Eu não aguento mais vir pra sala de aula. E eu, mano, começou. Uhul! Então, vamos começar, né? Você vai ver o que eu trouxe. Eu trouxe um galão de cola Elmers. Porque eu fiz aqui. Aí eu comprei, entendeu? Tô com alegria. Eu trouxe o meu ativador. Nossa, você tem um quanto mesmo que o meu vai dar, Elmers? Mas se eu acabar sendo empresta o seu? Uhul. Por quê? Porque você não vai me emprestar o seu. Mas não, então eu vou fazer uma coisa vazia. Eu tenho glitter, não. Eu tenho uma colher. Só que como que eu vou colorir? Nossa, gente. O negócio dela tá em dólares. É o meu glitter importado. Cinco dólares. E eu já sei até o tema que eu vou fazer. Tem beads. Tem também charms. E tem também corante importado. E eu também tenho a minha casinha da Minnie. Com a minha vasilhinha. A slime vai ficar linda. A slime vai ser com sal. Delícia. E tem até um cabelo. Sua mãe não lava as coisas em casa, não? Tá cheira a manteiga ainda. Nossa! A você é muito fresquinha. Essa não, essa não, essa não. Não, essa não, essa não. Uau! Para de conversar que vocês estão me atrapalhando. Gente, ela tá... Olha só, eu tenho quatro. Acho que ela não quer dar aula pra gente hoje, não. Mas eu tô nem aí, pelo menos eu tô fazendo slide. Pelo menos eu tô muito divertindo. Olha, eu tenho a laranja rosa. Eu esqueci deles. Vitória. Foi muito fácil. Ciente aí, Fih. O beijo seu. É a primeira partida. Ela tá com a mamarada. Eu acho que ela pode dar aula todos os dias. Ela é melhor do que os outros professores de matéria, né? Será que vai ficar bem bonita? Não sei. Que legal, hein? Que tanto de coisa que você tem pra colocar. Nossa, que... Olha, olha só esse slime. Uau, que legal. Eu vou compensar se eu te dou um pedacinho da minha. Não precisa, porque a minha margaria... Você só tem isso de cola? E você colocou isso tudo de ativador? Vai dar errado, eu tenho certeza. Não vai não. Vai sim. Foco. Eu vou colocar... Ah, ó. Vai sair derramando. Fih, acho que não deu muito certo. Olha só. Presta atenção. Professora, olha isso aqui. Ela tá me passando vontade. Não pode. Sabe por que eu sou bolsista? Fih, que pare de conversar que tá atrapalhando a aula. Eu vou jogar mais uma partinha. Uhul. Nossa, olha que linda. Eu falei pra amanhã não comprar o pão de ontem, pra comprar mais de... Mas o pão é da... Ah, mas isso aqui não é nem metade do que eu tenho em casa. Eu esqueci meus potinhos. Não tem problema, eu tenho um potinho. Eu vou usar o meu ativador Elmers. Eu tenho o meu ativador um pouquinho. Olha isso, vai ficar linda. A minha vai chamar fundo do mar, porque eu trouxe charms de fundo do mar. Ou então vai ser lagoa azul, que eu vou colocar patinho, pra nadar. Ainda não decidi. Qual será que eu escolho? Me ajuda a decidir? Vai ser fundo do mar ou vai ser lagoa? Não sei. Ai, que raiva! Sai pra lá! Uhul! A minha tá ficando muito linda. E essa é a melhor professora que eu já tive até hoje. Nossa, eu tô bem, acho. Pelo menos isso a gente tem em comum. Eu acho que eu podia trazer o celular pro meu avô. Que aí eu poderia jogar com ela. Apesar que trava bastante. Mas eu acho que dá pra jogar. Nossa! Aonde você comprou esses ingredientes? Na Disney, sabe? Meus pais me levaram como presente de aniversário. Aí tinha um monte de loja lá que tinha. E você, como que você conseguiu os seus? Então, né? Teve um negócio lá na escola. Que foi mais ou menos um bingo. Aqui na escola ou na? Não, na escola que eu estudava. Lá no morro. Aí lá teve tipo um bingo, sabe? E minha avó é muito boa no bingo. Aí eu ganhei meus materiais escolar. Aí tinha duas colas, né? Que é pro ano. Aí minha mãe liberou uma pra eu poder fazer slime. Mas agora... Você só tem duas colas? É. Eu tenho essa da... Dessa marca aqui. Cola branca. Essa marca cola branca é muito boa. E tem uma outra lá que eu achei menor. Eu falei, ah, deixa essa pra eu colar os papel dentro da escola. Olha só como tá ficando muito bem. Eu queria ganhar uma grande dessa, sabe? Mas eu não posso ir na Disney, né? Por que seus pais não te levam pra Disney? Eles costumam me levar na praia. Lá no piscinão. Ah, é? Que praia é essa? Eu nunca ouvi falar. Piscinão? Ah, é um lugar muito legal. Nossa senhora. Eu adorava ir com meus amigos pra... Tipo, vai bem cedinho mesmo. Aí a água desce, ele faz uns piscinão lá e nós calar. Ah, deve ser parecido com a ilha que meus pais têm. Lá também tem um lugar assim. É muito bonito. Um dia você quer ir? Mas quero, né, Maia? Eu não sei. Mas eu não vou deixar. Você fica só não passando voltagem, né? Vai tá bom. Ah, eu tô brincando. Às vezes um dia, quem sabe. Mas o meu ativador acabou. Me interessa, senhor? Não. Acabou. Eu esqueci de trazer o grandão. Não, sua linha. Me interessa, senhor? Por favor. Eu deixo você ir na ilha. Não. Eu quero mais coisa. Eu deixo você usar um pouquinho da minha cola. Não, você me dá essa cola e os seus corantes. Quando acabar, já que você tem mais forma. Tá bom. Eu não preciso terminar de slime. Então tá bom. Então eu vou usar mais um pouquinho. Vou te emprestar. Não, não sai mais nada. E eu vou usar dois corantes, senhor. Cresce esse. Agora, senhor, vou conseguir terminar de ativar. Eu não sou rico, não. Mas eu sei usar a troca. A moeda de troca é muito boa. Eu aprendi com o meu avô. Ele fazia eu pegar dois laranjinhas. Mas isso não é certo. Dois picolés. Lógico que é certo. Lógico que não. Eu chegava lá com meus dois picolés. Isso é champaix. Tricolé, tricolé, sacolé. Cada lugar é o nome, né? Mas aqui no morro é sacolé. Lá onde eu moro. Aqui não. Eu não moro ou não morro? Nossa senhora, você não deixa eu falar. Aí você fica confundindo. Olha isso. Aí eu pegava dois sacolés e trocava em bolacha, tocava em suquilhos, em todinho. Entendeu? Ah, sim. Em casa tem muito. Eu tenho um monte de pruteleira cheia dessas coisas. Aí pode pegar à vontade. Mas a minha mãe só deixa pegar. Na supermercado? Não, mas a gente tem um negocinho que eu esqueci o nome. Um atacadão? Sabe onde você guarda a comida? Tipo um estoque de comida? Sim, na caixa de isopor. Não. Lá em casa não é assim, não. Lá em casa é um quartinho separado. Mas lá em casa não divide um quarto mais quatro? Você não tem o seu quarto? Não. Mora o manhinho, é eu. O Betão, o Tadeu e o... Gente, eu esqueci o nome que eu tenho no... É aquele que faz tempo quando o menino tá cheio quando o menino diz o que eu tenho no... Eu não posso não ver. É assim que eu tenho que fazer. A gente vai ver mais quatro, mas se encaixou. Olha aí. Aí tá jogando, né? O Petinho, a bolinha, o Scooby, a loja, a cerveja, a menina, a igreja. Dois mil anos depois. Nossa, a minha slime tá muito linda! Ela não pode jogar, não. Ela não tá nem limita, gente. Eu acho que a gente pode continuar fazendo um monte de islas, mas não dá pra fazer mais. Ué, mas eu não tenho cola. Aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou separar. Eu que não tenho. Você não pegou ela de mim? Eu vi um tutorial muito legal que ela separa. Faz assim. O que você trouxe? Não vou te falar. O fã na vó me conta. Por favor. A mãe fez um sanduíche natural muito gostoso pra mim. Aqueles que vêm com peito de urubu? É de peru. Ah. Nossa, a sua tá bonita. Então. Tá aparecendo. Olha lá, ó. Agora você faz assim, faz assim. Que linda! Faz assim, ó. Igual no tutorial. E ponto. Mas graças a mim que você fez uma slime tão bonita. E graças a mim que você terminou a sua slime. Não terminei. Terminou assim. Patinho. Mas o bom... Vai ser do patinho. Hã? Eu tenho patinho nadando na lavoura. Eu quero uma vaca. Eu tenho porquinho, tenho baleia e tenho patinho. Não! Você já fez antes da minha cola. Por conta de um pouquinho de ativador. Yes! E uma vaquinha? Não combinou? Combinou sim. Não combinou essa baleia. É muito mais bonitinha. Não é pra pegar. Deixa eu ver. O porquinho. Não! É o porquinho. A lama colorida. Exatamente. E eu fiz uma lama colorida. E você fez o lago. E aí, professora? Qual que é a nota da nossa slime? Eu acredito. Eu perdi. Vocês ficaram me atrapalhando no meu jogo. No meu trabalho. Na próxima aula eu tenho a galáxia de cor. E a nota de vocês é zero. Bem redondo. Desse jeito aqui, ó. Zero. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Volta aí. Comenta aí. Hashtag Timitata. Hashtag Timitata. Porque eu venci. Gente, fala sério. A minha ficou fenomenal. Vocês viram que no final um acabou precisando do outro. Exatamente. Então a gente sempre tem que ajudar, né? Apesar que a Rica não tava querendo muito te ajudar, né? Ela é chata, né? Não. O rico pão não é chato. Não. Eu sou legal. Não. Você é legal. Então é isso, gente. Foi só uma brincadeira, tá bom? Pra vocês se divertirem. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Se vocês querem Rico vs Pobre 2 fazendo slime. Ou outros personagens. Deixe bastante like. Vamos deixar uma meta de like? 20 mil likes. 20 mil likes nesse vídeo. E a gente volta com a parte 2. Com a parte 2 do Rico vs Pobre fazendo slime. Yes. Vocês gostam muito de Rico vs Pobre aqui no canal, não é mesmo? É muito difícil ficar criando esses vídeos. Então é isso. Segue a gente no Instagram. Tem muita coisa que às vezes não acontece aqui. A gente mostra os vestidores. Um beijo. Tem novidade vindo por aí. Um beijo. Tchau. É porque ela fica querendo contar as novidades. Tchau. 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 Tchau.